Bom, estamos aqui no quarto dia do projeto do Mural, aqui da parte do Festivalma. Como vocês podem ver, já foi adiantado bastante coisa. Cores, luzes, magia. Minha proposta é trazer a experiência vivida do Havaí, que atualmente eu moro no Havaí, nesses sete anos, trazer aqui para o parque e fazer com que as pessoas se sintam em casa, já naquela ação de São Paulo, mas com a praia, com o mar. E mesclar, mesclar essa parte Havaí, com as coisas que existem no Havaí, com as coisas do Brasil, com essa energia, com esse carisma que o povo do Brasil tem. E o Aloha, né? O Aloha Havaiano. E mesclar tudo numa só arte. Então, como eu disse, o quarto dia ainda, a gente tem mais cinco, seis dias aí. Tem só o começo. Tem muita coisa bonita para chegar no mural, para pintar. Muita energia positiva. E até sábado, dia 25, vocês vão ver o mural mais lindo do mundo. E Aloha! Aloha! Tchau! Tchau!